Oito e trinta da manhã, minha assessora direta, a senhora Edith, me ligou e avisou que a chave que ela tem não abria a porta de meu gabinete. Então, eu imaginei que poderia ter ocorrido algum problema e talvez até em razão dos últimos acontecimentos, eventual troca do miolo da fechadura e entrei em contato com alguns membros do PTB, do meu partido. Por volta de meio dia, nós estivemos no local e nesse ínterim a funcionária saiu para o almoço. Ao chegar no meu gabinete, a porta estava aberta, mas a chave não abria a fechadura. A porta estava aberta, eu tive o de ingressar em meu gabinete junto com os membros do PTB para fazermos uma reunião, mas a chave não funcionava. Tive a informação, então, que outras chaves haviam sido providenciadas e que estavam no prefeito. E a informação também veio no sentido de que as portas permaneceriam abertas por conta de cautela ou na prevenção de incêndios e que, então, as portas ficariam abertas. Entendi que as portas de todos os gabinetes ou salas do sexto andar. Diante disso, saímos para o almoço e por volta de 15h30, 15h40, eu recebi em minha casa um ofício subscrito, assinado pelo senhor prefeito, onde, se vocês quiserem ver, vocês podem ver, isso já está sendo divulgado nas redes sociais e nesse ofício consta que eu não tenho exercício de mandato, embora tenha sido eleita na chapa juntamente com ele, legitimamente eleita, e que eu só poderia, eu deveria ficar na expectativa para substituí-lo em casos de impedimentos. E também que eu estava, eu deveria me ausentar das atividades e ações do governo, permanecendo apenas na expectativa de substituição nos casos de impedimentos legais. e eu teria, a partir da data do recebimento deste, 24h para retirar os meus pertences pessoais da sala e que deveria, efetivamente, então, estar fora das atividades e ações do governo. Como que a senhora responde a esse ofício? Bem, agora, evidentemente, eu vou procurar assistência jurídica para a adoção das providências legais cabíveis, e também comparecia a delegacia seccional de polícia para o registro do boletim de ocorrência, no tocante ao previsto no artigo 4º, inciso 10 do decreto 201, barra 67, que concerne aos crimes de responsabilidade e infrações político-administrativas de prefeitos, no caso, a captulação será no tocante a infrações político-administrativas, esta captulação do registro do boletim de ocorrência, que seria no tocante ao procedimento, por parte de sua excelência, o prefeito, de forma incompatível com a dignidade e o decoro da função à vista desse ofício e, efetivamente, do que hoje aconteceu de manhã. Eu trouxe até o nome das testemunhas, que viram que a chave não abria o miolo da fechadura, eu deixei a porta aberta, não sei como que... a porta do meu gabinete aberta, né, então ele está vulnerável, mas, enfim, diante disso, também eu vou representar pelo boletim de ocorrência, em face do boletim de ocorrência que eu registrei semana passada, pela injúria real, e encaminharei cópia deste ofício para a CPI, para o Ministério Público, onde tramita o inquérito civil e também para... a Polícia Civil já vai dispor desse boletim de ocorrência para instruir o inquérito policial, que aqui tramita com relação ao uso de documento falso e falsidade ideológica. De qualquer forma, essas são as providências a priori que eu estou adotando, e, assim, as instâncias legais poderão dar o prosseguimento devido face ao evento. Será que você vai responder as suas coisas e deixar o passo principal? Evidentemente que eu vou proceder dentro do que a lei prevê. Se o meu advogado ou os meus advogados, eu ainda não consultei nenhum, entenderem que existe essa possibilidade ou essa determinação em face de alguma disposição legal, eu terei que cumprir o que a lei prevê. A priori, eu entendo que não haja e, em não havendo, obviamente, eu vou debater juridicamente, eu vou judicializar a questão para que o judiciário decida da forma que deve ser decidido. O que acontece com a estrutura do seu gabinete, com as suas assessoras? Na realidade, eu estou sem assessores. Hoje, a minha assessora, eu tinha dois assessores, um já tinha sido transferido e a segunda foi exonerada. Doutora, a senhora foi eleita pelo povo. Como a senhora vê essa determinação do prefeito? Bem, ele entende que eu não tenho um mandato. Ele entende que eu devo permanecer fora do governo de acordo com esse ofício, subscrito pelo mesmo, que me foi entregue por volta de 15h40 em minha casa pelo seu assessor. Esse é o entendimento do senhor prefeito, tanto é que ele expediu um ofício e mandou entregar na minha casa. Esse entendimento dele, obviamente, vai passar pelo cribo do judiciário. A senhora já conversou com o partido? Como que o partido reagiu a isso? Considerando que o Campos Machado estará aqui também, amanhã. Amanhã vou conversar pessoalmente com ele, para nós vermos quais as providências que serão adotadas no âmbito partidário. A senhora volta à prefeitura amanhã? Sem dúvida alguma, eu volto à prefeitura amanhã. Eu sou detentora de um mandato, eu fui eleita pelo povo e o respeito deve existir por parte da administração, do governo, porque o povo elegeu de forma legítima. Nós não podemos desconsiderar, isso é antidemocrático, o voto do povo tem que prevalecer. E a partir do momento que nós temos, tínhamos uma chapa que concorreu, ele titular prefeito e eu vice-prefeita, o povo votou no prefeito e na vice-prefeita. A senhora recebeu a informação que a secretária, Pátia Cortes, foi exonerada? Não, eu fiquei sabendo agora através de vocês. Doutora, o que está incorrendo numa segunda vez nesse artigo, que é pelo decoro do cargo, a senhora enxerga alguma possibilidade até dele eventualmente perder o mandato, ou sofrer algum tipo de sanção desse tipo? Já é a segunda vez que ele está incorrendo nisso, né? Primeira vez, foi até mesmo o decoro por conta do defusório de 8.203. Agora, novamente por conta dessa representação por parte da senhora, como a senhora enxerga essa possibilidade? Bem, agora nós temos, mais do que nunca, um documento firmado, assinado por ele próprio. E do ponto de vista jurídico, legal, nós, os delegados de polícia, eu própria, embora hoje aposentada, analisando juridicamente, tecnicamente, nós analisando o juiz de prudência e a situação fática em si, nós entendemos que está plenamente capturado na infração político-administrativa. Quanto ao procedimento e a análise posterior, deve ser feita pela CPI. Só que essa decisão política é um caminho sem volta entre a senhora e a defeita? Eu acho importante ressaltar que em nenhum momento eu tenho causa a essa situação. Embora conste desse ofício, que o caso tomou por conta de atitudes supervenientes da minha parte, culminou em abalo político de difícil reparação, em nenhum momento eu dei causa ao evento. Houve um fato inicial e esse fato inicial, em razão da dinâmica dos acontecimentos, nós chegamos ao ponto que chegamos. Mas não foi a vice-prefeita, não foi a pessoa física de Jaqueline Coutinho quem deu origem a toda essa situação de abalo, como ele próprio diz, ou essa situação em que se encontra hoje uma situação realmente grave, uma situação que jamais sorocava deveria estar passando. Agora, a senhora tomou conhecimento agora do pedido de exoneração da Tati Póris. O que a senhora achou dessa postura dela? Na realidade, essa é uma postura pessoal dela, nós temos um inquérito tramitando, nós temos aí esse ofício que veio da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e é interessante que a exoneração dela só veio após a confirmação por parte do órgão oficial que ela não tinha nível fundamental nem médio e, por conseguinte, o nível superior é questionável a partir do momento que a pessoa não tem os níveis de ensino anteriores. Essa exoneração ocorreu após a confirmação, a chancela da Secretaria Estadual de Ensino do Rio de Janeiro de que ela não era possuidora dos níveis anteriores e que os diplomas ou certificados apresentados pela mesma não seriam legítimos. Portanto, a exoneração veio depois dessa confirmação. A senhora disse que volta à Prefeitura amanhã, mas tem um prazo de 24 horas para deixar esvaziar o seu gabinete. Como que a senhora vai se portar na Prefeitura nesse caso? Bem, eu vou tomar as atitudes que um profissional, que um mandatário eleito legitimamente nas formas da legislação eleitoral, na forma da previsão constitucional do que é preceituado pela Constituição, vou subir até meu gabinete. Se eu não te puder adentrar o meu gabinete, eu vou ficar numa sala, vou aguardar até a decisão do judiciário. A senhora poderia chamar um chaveiro, por exemplo, para abrir a porta, caso ela esteja fechada? Vou conversar com o meu advogado para a gente poder saber quais as providências serão adotadas. Na semana passada, quando da ocorrência de injúria, a senhora falou que pretendia e tinha a expectativa de manter um relacionamento profissional, um relacionamento político pela administração, para que Sorocaba pudesse crescer, voltar a crescer pelo bem da sociedade. Depois desta situação de hoje, como a senhora pensa hoje esta situação, esta convivência com o prefeito José Crespo lá no Passo? Bem, na realidade, nós esperamos que o administrador, o gestor, a figura máxima em termos de autoridade da cidade, ela detenha, obviamente, um interesse maior, que é bem governar a cidade, independentemente de quaisquer outros interesses e é para isso que nós fomos eleitos. Então, eu não sei efetivamente como será daqui por diante, o que eu sei é que nós temos um fato, hoje, consubstanciado nesse ofício. Daqui por diante, vamos ter que analisar como será o prosseguimento dessa situação. Vocês se cumprimentam diariamente? Na realidade, eu não vi o prefeito desde o dia 23 de junho. Eu não vi o prefeito desde o dia 23 de junho.